Vento Por ela e a solidão não passa Pensamento bate aspas Procurando algum caminho Ela não volta pra casa Essa dor me arrasa E eu aqui sozinho Nossa casa está tão fria Nossa cama sem carinho Já se passa mais um dia Sem ter alegria Eu aqui sozinho Tenho que fugir daqui Eu pego o carro e vou embora Corro mais que a saudade E a minha vontade vai a mil por hora Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra ficar Prefiro enfrentar a barra E pegar a estrada Pra qualquer lugar Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra ficar Sem ela sempre vou seguindo E a chuva caindo Aqui do meu olhar Nossa casa está tão fria Nossa cama sem carinho Já se passa mais um dia Já se passa mais um dia Sem ter alegria Eu aqui sozinho Eu aqui sozinho Tenho que fugir daqui Eu pego o carro e vou embora Corro mais que a saudade Corro mais que a saudade E a minha vontade Vai a mil por hora Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra ficar Sem ela sempre vou seguindo Prefiro enfrentar a barra E pegar a estrada Pra qualquer lugar Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra ficar Sem ela sempre vou seguindo E a chuva caindo Aqui do meu olhar